Olá, gente amiga, aqui o Padre Mundinho que vos fala. Nesses dias que se seguem, ocorrerá aqui em Maimirim o segundo simpósio júbio mariano que reunirá centenas de participantes de várias localidades e regiões do país para uma programação intensa que se inicia no domingo 13 a partir da missa das 7 horas no Santuário Bom Jesus seguida da caminhada em peregrinação à Vargem Grande, distrito de Padre Maria, Alto Aquitibá local onde faleceu o servo de Deus, Júlio Maria de Lombardo segunda-feira e terça no Colher de Santo Terezinha, dias 14 e 15 acontecerão as conferências, três conferências, dez oficinas e uma mesa redonda ministrada por estudiosos e admiradores do servo de Deus o simpósio visa ampliar o conhecimento sobre a vida e obra do fundador dos missionários sacramentinos de Nossa Senhora, das irmãs sacramentinas e das irmãs filhos do coração imaculado de Maria a primeira conferência abordará o tema no amor e sacrifício destes mais alegria ao seu coração Salmo 4 verso 8 a segunda conferência será proferida pelo franciscano Capuchinho Frei José Antônio Macapuna abordando o tema Padre Júlio Maria de Lombardi vocação mística e profecia e a terceira conferência aborda o tema da perspectiva dos compromissos do Pacto Educativo Global nas entrelinhas do Padre Júlio Maria de Lombardi com o professor Humberto Silvano Herreira Contreiras o encerramento deste evento se dará na terça-feira 15 com a celebração festiva no santuário às 19 horas presidida pelo serviço de Acesano de Caratinga Dom Juarez de Lourdes Seco o simpósio é promovido pelo Instituto Padre Júlio Maria órgão que se ocupa da causa da beatificação do servo de Deus existe uma diretoria que promove ações como esta e é responsável de coordenar toda atividade que gravita em torno do processo de beatificação que atualmente se encontra na fase romana ou seja, em Roma rezemos então todos a oração pela beatificação do servo de Deus ó Trindade Santa vós que sois a fonte de toda santidade nós vos louvamos por vosso servo Júlio Maria de Lombardi que acelerando-se ao Cristo Eucarístico cuidou do vosso rebanho com amor, zelo e doação e deixando-se guiar pelo Espírito Santo assim como a Virgem Maria testemunhou a ternura missionária da igreja concedei-me a Trindade Santa pela intercessão do Padre Júlio Maria a graça que vos suplico neste momento pode-se pedir a graça e se for de vossa santa vontade dai que o Padre Júlio Maria alcance a honra dos altares para a vossa glória e para o bem de tantas almas por Cristo nosso Senhor amém a oração termina com o Pai Nosso a Ave Maria glória ao Pai e a invocação do servo de Deus assim expresse servo de Deus Júlio Maria de Lombardi intercedei por nós então uma pessoa que precisar de uma graça pode pedir a intercessão do servo de Deus Júlio Maria então não está aberto a qualquer pessoa em suas necessidades para que o Padre Júlio Maria seja o nosso grande intercessor junto de Deus um abraço Padre Mundino